Música Bem amigos, bem vindo mais uma vez ao Direito Cidadania. Hoje um programa diretamente da Praia Grande, jantar comemorativo aqui da comarca e sendo recepcionado pelo presidente Roberto Adoraújo. Acompanhe as entrevistas e imagens do evento. Música Olá amigos do programa Direito Cidadania, estamos aqui em Praia Grande, um evento da OAB, baile, comemorativo, aniversário dos advogados. Recebendo aqui ele que é o prefeito municipal de Praia Grande, Roberto Francisco. Bem vindo ao nosso programa pela primeira vez, prefeito. Obrigado aqui do convite, né? Estando aqui nessa festa muito importante, né? De todos os advogados da Praia Grande, Roberto está de parabéns, né? E eu acho que é um encontro que já está, é o segundo ano que está sendo feito aqui no palácio. Eu acho que é muito importante para todos os advogados, né? Da cidade de Praia Grande e da Baixada Santista, que é uma região metropolitana. Isso é muito importante. Prefeito, o programa vai para toda a Baixada Santista, tem o apoio da CAASP, que é a Caixa de Assistentes Advogados, o apoio da OAB São Paulo. E o prefeito chegou aqui na Baixada, o sonho de menino de morar na praia foi realizado e não esperava tão jovem, trabalhando em três empregos, né? Se dedicando com o falecimento do pai. Não sabia que ia chegar a prefeito municipal de uma cidade que venha a ser hoje a sua querida Praia Grande, né? Olha, eu cheguei aqui na década de 70, né? Então, construí minha casa em 76, fiquei aqui, eu sou um ex-bancário e estou feliz, né? Por essa parte que me trabalhei para isso, né? Para ter um sucesso na vida, mas nunca pensei em ser prefeito. Eu acho que pelo trabalho que a gente teve na administração do Morão, 21 anos com ele, a cidade deu um valor de crédito e a gente está aí demonstrando o progresso da cidade. Praia Grande hoje tem 254 mil habitantes, o IBGE terminou o censo agora e nós crescemos 29% num ano só. Então, Praia Grande é uma grande cidade da Baixada Santista que vai se despontar, né? Por esse novo virado aí de 2010, 2011 e para 2016, nós vamos ter mais de 600 mil habitantes. Então, Praia Grande está se preparando para essa chegada do pré-sal da Baixada Santista. Perfeito. O senhor, como o senhor bem disse, trabalhou em banco, tinha três empregos, se aposentou e podia estar em casa e aí resolveu entrar para a administração pública. As suas viagens no tempo de banco ajudaram a ir para Brasília, aprender um pouquinho dos trâmites da política na época do Morão, foi isso? Não, não. Quando eu trabalhava em dois empregos no banco, né? Um num banco estadual e um num banco privado, eu conheci 17 capitais e 87 cidades do Brasil. E vim para Praia Grande aqui para trabalhar em Santos, né? Quando teve a virada do Plano Collor, aí fui transferido para São Paulo, né? Mas aí eu vi que minhas raízes eram aqui na Praia Grande e voltei e fiquei aqui na década de 80 e assumi junto com o Morão, quando o Morão foi vereador, presidente da Câmara, secretário municipal da Educação e participei de todos os trajetos do Morão, né? E eu acho que por essa felicidade, desse companharismo, dessa dedicação que eu tive pela cidade, né? Eu fui indicado a ser o candidato a prefeito e estou feliz no momento de hoje da gente estar aqui nessa festa. Prefeito, em 2009, o senhor falou que seria o ano da saúde, né? O do ano de 2010. Estamos finalizando o ano. O prefeito bem disse que a cidade de Praia Grande vem crescendo. Muitas pessoas moram em Praia Grande, trabalham em Santos ou moram na capital e vem a Praia Grande e vice-versa. E Praia Grande cresce com 10 mil pessoas por ano. Como é que vem sendo esse planejamento? O senhor pode falar como foi esse ano da saúde em Praia Grande? O senhor tem aí uma divulgação para o telespectador, né? É, esse todo ano, né? O Praia Grande tem uma dedicação especial. Em 2007 foi o ano do esporte, né? Que a gente trouxe os jogos abertos. Em 2009 e 2008 foi o ano da saúde. Agora em 2010 é o ano da promoção social, que a gente vem investindo na promoção social. Todas as secretarias a gente vem investindo, mas a gente quer dedicar sempre um ano, né? Para uma atividade especial. Então, é lógico que em 2011 eu vou dedicar, né? Pelo planejamento urbano da cidade, o desenvolvimento do sistema viário, né? O sistema viário da Praia Grande é o único sistema viário que tem na Baixada Santista que você consegue atravessar a cidade em menos de 10 minutos. Então, esse ano de 2011 eu vou me dedicar ao sistema viário, porque nós estamos lá na Curva do Oeste, fazendo um viaduto rodoviário, uma parceria entre a Prefeitura e junto com o Governo do Estado, que vai habilitar para 45 mil pessoas que moram na região do Ribeirópolis e mais 25 que moram na região do Caiçara até a divisa lá de Solemar. Então, vai ser beneficiado mais de 75 mil pessoas daquela região. E, lógico, eu tenho uma promessa de governo, né? Do meu plano de governo na Avenida Ayrton Senna, de transformar ela sem farol nenhum, né? Nem da entrada da cidade, que é da Ponte do Mar Pequeno, e nem ali do Adekaton e também aqui em frente ao shopping. Então, nós vamos fazer mais dois viadutos, uma rotatória, e a pessoa vai atravessar da Ponte do Mar Pequeno até a divisa de Manguanguá, sem nenhum farol. O que acontece também, prefeito, às vezes os jornais da capital mostram as desgraças. Eu entrevistei o doutor Odair Grilo, que o senhor conhece bem, e como está a questão da segurança aí para a temporada? A gente sabe que sem o apoio do governo do estado, quer dizer, esses projetos que são feitos aí para a comarca de Praia Grande, como toda a Baixada Santista, passam também pela segurança, né, prefeito? É, com certeza, né? Nós estamos chegando no verão, agora, a partir do dia 1º ao dia 5 de dezembro, né? Nós vamos fazer uma grande força-tarefa, que vai demorar 22 dias dentro da cidade, e essa força-tarefa não tem nada a ver com o pessoal, a Polícia Militar, que vai vir na temporada. Nós vamos fazer um grande investimento, uma parceria com a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, que vai ser implantada a partir do dia 1º de dezembro até do dia 15 de dezembro. vai ser feito lá, próximo à Prefeitura, nós vamos dar todo o apoio à Polícia Militar e com a Polícia Civil, e a gente já vai começar um grande efetivo da Polícia Militar aqui na Baixada Santista, e vai começar por Praia Grande. Prefeito, o senhor, quando era menino, o senhor falava que tinha sonho de ver a praia. Hoje, a praia pode ser bem vista pelo paulista e pelo pessoal da Baixada Santista? O senhor que tinha esse sonho de menino, a praia está com boa vulnerabilidade para receber o turista? Olha, a praia grande é uma praia especial. Para quem conhece o Brasil, é difícil você conhecer uma praia no Brasil que tem 24 quilômetros de praia, de mar aberto, sem nenhuma pedra na areia. Então, e com o calçadão que nós temos, que temos nesse calçadão mais de 15 mil coqueiros. Então, eu acho que é uma praia privilegiada, é uma praia que está aí cada dia crescendo mais, toda a Baixada Santista, algumas cidades vizinhas, tem praia de 3 quilômetros, outras de 7, mas igual praia grande, de 24 quilômetros, difícil ver. É uma praia que vem muita gente do estado de São Paulo e do Brasil conhecer. É muito importante isso. Sem contar as colônias de férias que estão aqui sediadas em praia grande. Prefeito, só pra finalizar, o senhor continua apoiando o projeto do Roberto Araújo de ter a sede própria da OAB? Eu sei que o senhor também tem ajudado nisso. Olha, a sede da OAB em Praia Grande, ela já foi feita, uma escritura, o Durso, quando veio na Praia Grande em 2007, eu fui na OAB, teve uma reunião, e o Durso naquela época, eu era chefe de gabinete, cobrou. Hoje a Praia Grande já está na frente, já cedeu a área, que é no centro urbano da Praia Grande, que é na Vila Mirim, tem uma área específica pra OAB fazer a sua sede. Então o Roberto, nessa administração que ele está fazendo, e na outra também que ele já fez, está sendo viabilizado pela OAB, pra fazer a obra. O terreno, a OAB já tem, e o apoio da administração também. Obrigado, prefeito, por deixar ele curtir o evento, muito bacana, prestigiado pelo prefeito, pelo presidente da Câmara, o Catzui. Obrigado pela entrevista, espero o prefeito unir lá no estúdio do Direito de Santanismo. Olha, com certeza, eu queria agradecer o convite mais uma vez, a todos os advogados da Praia Grande, e eu sei que tem advogados aqui da região metropolitana, queria dar um abraço pro meu amigo Durs, que eu conheço ele, e quero desejar, né, que nós já estamos próximos, nós já estamos em novembro, um Feliz Natal pra todos, e um Feliz Ano Novo. Obrigado, prefeito. E a você, nosso telespectador, vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí, voltamos já. Legenda Adriana Zanotto